Então, vou finalizando aqui, gente, não vou voltar atrás, não vou, não vou, se eu continuar, se o pessoal me chamar pra programa e eu continuar indo, vai ser pra fazer realmente o que eu faço, o que eu fui chamado pra fazer. E no dia que foi dessa questão de estourar por conta de uma música, de realmente como artista, de cantor, aí sim eu faço essa questão de ir como cantor, de cantar sem papaleado, algo assim, como vocês pensam, né? Mas eu sou assim, é difícil mudar o jeito de uma pessoa, entendeu? É difícil mudar. É, às vezes, porque às vezes eu tô me desabafando aqui com vocês, muita gente vai dizer assim, ah, não precisa desabafar não, que não sei o que, mas é bom falar, gente, porque a internet, às vezes o pessoal chega e fala e acha que tá certo, às vezes fica se perguntando em casa por que ele não vai pra esse caminho e tal, isso é só pra vocês entenderem, e eu ainda me perco muito nas palavras, me explicando, gente, aí fica mais difícil ainda, mas eu tô tentando explicar aqui pra vocês. E isso mudou minha vida, então, como é que eu vou voltar pra coisa que eu ganhava pouco? Não faz sentido, né? Não faz.